Se lá vem o merreão, não lança Se lá vem o que tem baú, não tem longe Diz que a mulher é assim, tu pagas, tu te mandou E dá o desespero, de exigir-se sem errar Bom dia, mas você viava o Jean-Jean-Jean Por mais nem ter pé, por lá, vi o manho, quem não é lá Ah, não devem, não lhe quiser Dê-te-vê-ne lá, vi cá, não lança A cunha, a tadê-la-cóa Bom dia, mas você viava o Jean-Jean-Jean Por mais nem ter pé, por lá, vi o manho, quem não é lá Ah, não devem, não lhe quiser Dê-te-me, nem lá, vi cá Dê-te-me, nem lá, vi cá Não o manzá, a cunha Atravé-la-fóa Atravé-la-fóa Se lá, vi o menéã Não o manzá Se lá, vi que teve algum Antibulô do Gê Diz que a colheia Se tu tá, gás, não se maluco Vigão, desesper Diz que, se sim, é a... Bom dia, mas você viava o Jean-Jean-Jean Bom dia, mas você viava o Jean-Jean-Jean Música Música Não me lembro, não me esquece De ter vindo a vitória Não me lança a colher Atravé, lá fora Atravé, lá fora Atravé, lá fora